Vamos ver a reportagem do sujeito que pegou um carro para dar um rolê aqui em Maringá. Aí a polícia fez o cerco, conseguiu pegar ele e na delegacia você tem que ver a entrevista que ele concedeu para o nosso repórter Marcos Alexandre e para o Faís. Eu não vou falar porque é interessante vocês ouvirem. Presta atenção, vem comigo. Coloca a reportagem no ar aí, Faís, cara. Honda Civic, ano de 2016. Um carro desse hoje no mercado é considerado em torno aí de 70 mil reais. Bom, o protagonista dessa história que a gente vai contar agora é o Rogério da Silva. Ele tem 34 anos, já possui várias passagens pela polícia. Tem um 55 que é furto, tem um 57 que assalta uma armada. É um sujeito já conhecido pela polícia. Mas essa história vai acabar onde? Espera, a gente vai contar. O Rogério estava na catedral e tinha que vir aqui para a região da delegacia de Maringá. E ele avistou esse carro aqui, o Honda Civic, parado, estacionado, com as portas abertas, ou seja, destrancada. E ele percebeu que havia a chave no contato desse carro. Aí ele pensou assim, bom, eu tenho que ir lá para a região onde fica a delegacia. Lá na Mandacaru, estou aqui na catedral, cartão postal da cidade de Maringá. Você acha que eu vou a pé? Um, dois, três... Sabe essa coisa de contar até 10? Não. Não contou até 10, não. Já pulou para o carro, já chamou os amigos também para dar um rolê e comprar também um baseado, segundo ele. Se ele não contasse essa história para a nossa equipe, muitas pessoas não iriam acreditar nessa história não, viu? Vamos ouvir agora o Rogério, o protagonista desse carro. E, segundo ele, pegou só para dar um rolê. Isso que é uma nave, sentiu poderoso, viu? Sentiu um magnato no carro desse aqui. Mas foi preso por uma equipe da polícia militar. Eu estava passando, o carro estava no estacionamento, com a porta aberta, e a chave no contato, eu entrei nele e vim, peguei para dar um andado só, viu? Depois eu ia voltar e ia devolver ele de novo, ia deixar na outra esquina lá perto, lá, viu? Você foi fazer o que com ele? Ah, eu peguei para mim e vim comprar um baseado, né? E aí, é muito longe de lá para mim vir a pé e eu falei, ah, já o carro está marcando, eu vou com ele. Estava tudo facilitado para você ali, não é? Totalmente, o carro aberto, a chave no contato, o culpado é o dono, está deixado o carro moscando, e se eu achar de moscando, eu pego de novo. Mamou com açúcar, perdeu, p-boy. Entre nós aqui, o carro é confortável, como que é? Pensa no carro, hein? Muito bom. Uma nave, confortável demais, muito bom. Burro é o dono que deixou marcando. Pisou, acelerou bastante ele? Não, eu sei controlar a velocidade, eu sei dirigir muito bem. Mas e agora, você foi preso e aí? Ah, mas agora é a justiça que vai resolver o que vão fazer comigo, né? Só que eu não ia roubar o cara, ia devolver, né? Só foi para dar um rolê? Só para dar um rolê, eu ia até abastecer ele, ele estava acabando a gasolina. E aí? Amém? E aí?